Mas se um dia eu chegar Deixe essa noite saber Que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nosso sonho Minha cara pra que tantos planos Se quero te amar e te amar Te amar muitos anos Tantas vezes eu quis ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no seu rosto Cuida bem E então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Minha cara pra que tantos planos Se quero te amar e te amar E te amar muitos anos Tantas vezes eu quis ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no seu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Ninguém não vai não 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 Salve, Dalto!